Afinal, você acha a localização do Cease Irajá legal? Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ? O Cease é um centro de distribuição de frutas e legumes, verduras e grãos aqui no Rio de Janeiro e o Cease está situado no bairro de Irajá há exatos 50 anos, no mesmo lugar. Na década de 70, essa região da Avenida Brasil não era tão povoada assim e tinha bem menos carros circulando na Avenida. Mas o movimentado Rio de Janeiro de hoje em dia é diferente do Rio de Janeiro dessa época. Para a época era ótimo ter um Cease ali, pois os caminhões não faziam o trânsito que faz hoje em dia. Mas o tempo foi passando, a população em volta do Cease cresceu, a cidade em si cresceu muito, além do Cease, com a Avenida Brasil cortando praticamente toda a cidade, da Zona Oeste ao centro. Uma viagem longa, mas que com os atuais engarpamentos se tornaram mais longas ainda. Quando vemos uma foto de um trânsito parado na Avenida Brasil, podemos notar grande quantidade de caminhões circulando pela via. E se retirássemos boa parte desses caminhões, será que o trânsito melhoraria? Em algumas situações, principalmente nesses últimos anos, muita obra por conta do BRT Trans Brasil, foi restringido em algumas vezes a circulação dos caminhões na Avenida Brasil. Isso também ocorreu quando a cidade estava com grandes eventos, como foi no caso das Olimpíadas. Mas os caminhoneiros não gostam e com razão, pois o Cease distribui muitos alimentos frescos logo cedo e iria impactar muito na distribuição pela cidade e adjacências. Por último, a prefeitura tentou mais uma vez, agora no dia 16 de março, restringir os caminhões com alguns horários, mas não conseguiu, provavelmente por conta da pressão da classe dos caminhoneiros. Então, o que poderia ser feito para amenizar a situação? O Cease onde está hoje em dia, não está em uma posição muito boa, pois a circulação de caminhões é muito grande e acaba impactando em toda a Avenida Brasil. A prefeitura de Duque de Caxias tentou construir um novo Cease na Washington Luís, mas o projeto não foi para frente. Mas um lugar que caberia um novo Cease e poderia, inclusive, contribuir com o crescimento da segurança e da região toda, seria o arco metropolitano. Com o novo Cease no arco metropolitano sendo construído em um espaço muito maior, diga-se de passagem, os produtos ficariam mais perto dos fornecedores e, principalmente, quem vem da região serrana e do interior. Vem muito produto aí, vem muito ágora aí da região serrana e do interior. Além disso, o Cease no arco metropolitano poderia ser bom para distribuição, pois uma via com pouco trânsito, que atravessa boa parte da região metropolitana, portando a Baixada Fluminense de Itaguaí e Amagé, além de servir um pouco da região da Costa Verde, até a região de Niterói, São Gonçalo e Maricá, até mesmo podendo chegar a servir um pouco ali da região dos lagos com mais facilidade. Além disso tudo, a depender da localização do arco metropolitano, este Cease ficaria a uma hora do Rio de Janeiro, ou menos. Para facilitar o escoamento dos produtos, poderia se criar ainda dois ou três centros de distribuições menores para fazer uma distribuição mais local. Inclusive, um deles poderia ser o próprio Cease de Irajá, que seria fechado parcialmente, tendo um tamanho menor para receber menos caminhões e distribuir ali por perto mesmo. Além de ter um campo grande, que eu acho que seria legal, e outro em algum lugar da Barra da Tioca, que poderia servir de fácil acesso ao escoamento na Zona Sul. Dessa forma, o grande Cease a ser construído no arco metropolitano ficaria em uma região menos populosa, e outros seriam um centro de distribuição menor, apenas para distribuir na região. E o trânsito na Avenida Brasil, como em toda a cidade, poderia ser melhor, sem precisar prejudicar os caminhoneiros. E aí, curtiu o vídeo? Então, vire patrocinador do Mobilidade. Você pode dar uma mobilidade RJ pelo nosso Pix colaborativo, março inicial de 3333.com, ou comprando sua viagem, pelos links que estão na descrição do vídeo. Temos tudo para a sua viagem, com até 40% de desconto. Se quiser um vídeo, se quiser um atendimento personalizado, somos o WhatsApp 21990287161. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, e não deixe de assistir os vídeos que estão rolando logo aqui ao lado. E os vídeos do Carlos também, que são especialmente separados para vocês. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.